Próxima música, gente. Só dar o touro e cantar. Vai lá. Ah, é? Vamos lá, vai. Ô, Maestro, qual é aquele tom do Não Deixa o Samba Morrer? Que beleza. Faz outra vez aí. Um, dois, 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 dois. Isso. Não Deixa o Samba Morrer Não Deixa o Samba Acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não Deixa o Samba Morrer Não Deixa o Samba Acabar O morro foi feito de samba Acesse nosso canal no YouTube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levo a meu corpo Junto com o meu samba E o meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao Samba está mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao Samba está mais novo O meu pedido final Ai, barracão Ai, barracão Pendurado no morro Me pedindo socorro A cidade A cidade A seus pés Grandes momentos musicais Com o meu de gostar Ai, barracão Sua voz eu escuto Eu não te esqueço um minuto Porque sei Quem tu és Barracão De zinco Tradição Do meu país Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Pobre tão infeliz Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Gravada com o nome dela Não quero flores Nem coroa com espinhos Eu só quero choro de flauta Violão e cavaquinho Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Sem a outra encarnação Eu queria que a mulherada Sapate e cavaquinho Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Eu sei que vou morrer Não sei a hora Não sei a hora Na cadência bonita de um samba O meu nome Ninguém vai jogar na lembra Diz o dito popular Morre o homem Fica a fama Quero morrer Numa baturrada de banda Na cadência bonita de um samba Quero morrer Numa baturrada de banda Na cadência bonita de um samba 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 Depois a gente foi pra Elisete Cardoso Grande Elisete Cardoso Com o Baracão Depois a Aracide Almeida Grande Aracide Depois a Aracide Almeida E por final Quem? Ataúfo Al Grande Ataúfo Saudades Ataúfo Valeu Já que estamos bem a vontade aqui hoje Edu, como é que está o horário? Dá pra fazer mais uma música? Edu! Dá? Então vamos lá Jair, eu queria que você me contasse um pouquinho Daquela época que eu te conheci Que você cantou no Stardust Você se apresentou em alguns bailes com a gente Você, com o David Corden Que tempo bom aquele, né, Jair? Depois você trabalhou com o Zé Olha, se eu for contar histórias nossas com o Jair A gente vai ficar a noite toda Porque não vai dar tempo, né, Jair? Eu fui em Kruner Cantei na noite durante 10 anos De 57 a 67 Maravilha Em 57, 58 eu cantava em São Carlos Certo No interior de São Paulo No restaurante chamado Restaurante Bambu Aí depois eu vim pra São Paulo Dei continuidade Primeira casa que eu tenho aqui em São Paulo Foi na Gruta São Beto Você lembra do lado de São Beto? Oh, claro que eu lembro Lá no lado de São Beto Maravilha E depois de dia De dia era uma atividade De noite era outra Aí, você conheceu o Nino Baterista? Foi meu baterista Pois é O Nino Baterista Nós jogava muito bola Juntos Grande Nino Na Praça da República Aí na Praça da época Djalma Asteca Asteca Aí do Asteca Eu fui lá pro Djalma Do Djalma E eu fui lá pro Pro outro lado Aí sim pro Stardust Foi tudo desconhecido Você me conheceu lá Aí o David Gordon Te levou numa festa Você deu uma canja O pessoal não queria mais Se você parasse de cantar E aí era Naquela época Era uma coisa assim Extraordinária Porque muitos músicos Profissionais Eu trabalhei Com o Hermeto Pascual Com o Herálto Com o Rubinho Do Zingrubinho O que mais? O Bolão O Luiz Chaves Luiz Chaves E todos esses músicos O próprio Caçulinha Que a gente se encontrava Na noite Fazíamos muito bailes Muita bagagem Já que estamos falando Eu quero falar o seguinte Para os telespectadores Não teve ensaio Esse programa de hoje Já chegou aqui E já está cantando E estamos indo junto É mesmo Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa